Os templos são construídos com pedra, vidro, madeira e metal, mas também são produto da fé e um exemplo de sacrifício. Os fundos para a construção dos templos vêm de todos os dizimistas e compõem-se da moeda da viúva, dos centavos das crianças, dos salários dos trabalhadores, todos santificados pela fé.